As pessoas enlouqueciam, né? Ficavam assim, os homens enlouqueciam. E as mulheres, infelizmente, a pior inimiga que uma mulher pode ter é outra mulher. E só a mulher tentou me agredir. Agora, eu não estava na televisão. Como é que ela sabia que eu fazia cinema? Assistia de alguma forma, não é? Não passava na TV. Só tinha no cinema. Tinha filmes que eram proibidos 18 e filmes que eram proibidos 21 anos. Se aparecia a pepeca, era 21 anos. Você entendeu? Então, assim, como é que eu assistia? Como é que ela sabia quem eu era? Como é que ela sabia quem minhas amigas eram? Eu apanhei duas vezes, não. Quer dizer, não apanhei. Se abriu na rua de... Tentaram me bater duas vezes. Caralho. Na primeira vez, eu fui muito forte, meti um soco na cara, assim, que a pessoa bateu na parede. Porque ela veio e deu um soco no meu estômago. Não sabia nem o que era. Aí, quando ela falou atrizinha pornô, eu falei... Ah, pronto. É. Como é que ela sabia? A outra vez, eu estava numa... A outra vez, foi muito mais recente. Minha filha já tinha nascido. E a babá da minha filha, ela precisava de emprego ou eu precisava de meu babá? Minha mãe aprovou, ela veio trabalhar comigo. Imagina isso, no final dos anos 80, com AIDS, e a babá da minha filha era travesti e preta. Para mim, pouco importava se ela era travesti, se ela era sapata, se ela era o que fosse. Ou se ela era branca, preta, amarela. Minha mãe falou, é uma boa pessoa. Vai trabalhar com a minha filha. E aí, eu estava na feira, junto com ela e com a minha filha. Estava comprando flores. E uma mulher começou a me xingar. Ah, porque você devia ir para o inferninho, porque você não sei o quê. E eu falei, não, não é comigo. Era comigo. Sabe? Cara, que você dá até aquela olhada para trás, assim, não é possível. Não é possível. E ela começou a falar no meio da feira. E aí, eu estava com a minha filha, eu segurei na mão da minha filha. E falei para a Juliana, né, que era essa travesti. Falei, Juliana, segura a Dominique. E fui até ela. Peguei na blusa dela, já rasguei lá atrás. Eu falei, eu vou bater em você. Falei, porque não se faz, não se fala mal de uma mãe na frente da filha. Quando eu fui fazer dar o soco, ela virou e falou assim, Ah, eu sou a esposa do fulano que trabalha com você lá na bandeirantes. Nossa. Mas isso me deu uma raiva tão grande. Eu joguei ela na parede e daí eu saí com a minha filha. Aí a Juliana, Ah, dona Nicole, vai indo que eu vou ver um negócio ainda que eu quero comprar, né? Quando eu olho para trás, a Juliana está, Olha, fala para o seu marido, não vir mais atrás de mim. Tá? A Juliana me vingou, porque a gente se adorava, né? Porque o seu marido toda noite vem atrás de mim, vem querer sair comigo. Eu saí com ele porque eu quis, não quero mais. E Nicole, ela falou isso para jogar a sementezinha da discórdia ou realmente? Ela falou isso para se vingar, porque ela nem sabia quem era o marido. Lógico, foi. Você entendeu? Ela nem sabia quem era um papo. Para a mulher passar vergonha perante o porteiro, perante os feirantes. Ela falou, dona Nicole, a senhora é chica, mas eu não sou. Que maravilhoso. Então, isso tudo, assim, tudo acaba de uma maneira, acaba sendo engraçado, né? A Juliana foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela cuidou da minha filha, mas cuidou de mim também, cuidou da minha mãe. Foi uma irmã que eu tive, a Juliana. E o que aconteceu com a Juliana? Você tem contato com ela ainda? A Juliana, quando minha filha fez 15 anos, Juliana, no mesmo dia que a minha filha fazia 15 anos, a Juliana morreu de AIDS. Meu Deus, que triste. Porque naquela época, a AIDS... A AIDS era condenada, né? Estava condenada. E, assim, não havia um interesse em buscar a cura da AIDS, porque a princípio atacava só homossexuais. Quando eles viram que não, que não era só homossexuais... Começaram a correr atrás. Começaram a correr atrás. Só que até hoje não existe uma vacina contra a AIDS. Porque ainda existe o estigma de ser uma doença de homossexual. Existe esse estigma, e esse estigma é forte. Eu sou uma pessoa hétero, mas eu me preocupo com a pessoa do meu lado, com o ser humano. Pouco me importa se é homem, se é mulher, se é homem gay, se é lésbica. Não me importa, é um ser humano. Aprendi com o meu pai. Falei, filha, se Deus colocou no mundo, você respeita. Sabe? Então, se Deus colocou... E ele falava isso porque eu tinha muitos amigos gays, né? E ele falava isso. Eu falei, pai, mas pra mim, tudo bem. Ele falou, não, eu quero que você saiba. Meu pai era muito, muito caipirão, sabe? Quero que você saiba que é assim que eu penso. Falei, tá por certo, pai. Então, essa Juliana, ela me ajudou em muitas coisas. Infelizmente, teve AIDS e não teve tempo da cura. Você fez mais de 30 filmes, fez novela de monte também, peça de teatro, stand-up. Stand-up. Era triste. A gente vai, daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos chegar no stand-up. Mas o que você mais curte fazer? Onde você se encontra realmente como atriz? Eu não sei. Eu gosto muito de cinema. Eu tenho feito, nos últimos dois anos, três anos, eu tenho feito muito filme, entre curtas-metragens e longas, né? Tem até dois filmes inéditos, que é A Arte de Encarar o Medo, que foi feito pelo meu grupo, Sátiros, né? E A Noite das Vampiras, que foi feito por um discípulo do Zé do Cachão. É com a Liz também, não é? Com a Liz. Eu, a Liz, a Débora Muniz. E eu gosto muito porque o cinema parece que ele é mais arejado. E também o cinema tem uma coisa. E se eu chegar no primeiro dia, se eu vir que o diretor é muito chato, eu vou embora, cara. Eu não tenho mais paciência de trabalhar com pessoas complicadas. Não, chega. Não tenho que suportar ninguém. Estou numa fase assim que eu não vou suportar mesmo. Agora, teatro já é uma coisa que tem muito ego, porque você convive todos os dias. Se bem que a minha companhia é muito legal, a Companhia dos Sátiros. É muito bacana. E televisão, eu não soube lidar. Eu fiquei... A minha sensibilidade não conseguiu lidar. Mas não pensa que eu tenho nenhuma frustração. Não tenho. Porque é a vida. Mas você sentiu que você foi um pouco de vítima de preconceito? Pouco? Muito, né? Até hoje. Até hoje. Até hoje, assim, aconteceu que na peça Mississippi que eu fiz, eu sei que eu estava bem. E aí eu fui indicada para um prêmio. Não vou dizer o prêmio, mas eu fui indicada para esse prêmio. Eles me tiraram dessa indicação. Eu sei porque eu tenho amizade lá dentro, né? Eles me tiraram por causa da minha carreira. Eu não sei se eu ia ganhar, se eu não ia ganhar. Mas eles não me deixaram ficar como indicada. Gente, que absurdo. É que a indicação já é um prêmio, né? No final das contas. Geralmente, ser indicado com pessoas muito boas. Então, assim, pô, legal. Ser indicado já é animal. Mas, assim... E aí, tipo, te tirarem isso só por outras coisas, assim, não, né? Mas não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Um dia, em As Sete Vampiras, eu fui indicada também. Para o Tucano, lá do Rio. Também, quem estava junto, quem estava... Um dos jurados era o Toninho Meliandre, que dirigiu As Damas do Prazer. E o Toninho queria que eu ganhasse, porque o meu trabalho estava muito interessante, muito diferente. E aí, ele veio e falou, Nicole, é fogo. Ele falou assim, porque a gente que é do cinema, a gente leva tudo nas costas. E eles não queriam, não vão dar. E não era desculpa. Porque o Toninho era muito amigo meu. Eles não vão dar o prêmio para você, embora você seja melhor. Aí deram para uma outra atriz, que estava muito ruim, sabe? Mas era da Globo. Todo bom papo, preciso de uma bebidinha para acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Mago Bebidas, que agora é a nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar o Moscomulho, que já vem pronto para beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que está aqui na mesa. Que, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no Barril de Carvalho, que é para quem gosta. Que sensacional o DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com o Mago Bebidas. Arroba Mago Bebidas no Instagram. Atendimento 24 horas por dia. Entrega em todo o Brasil. Receita de família. Cuidadinho ali de artesanal. Mais qualidade industrial.